Olha, a Companhia de Polícia de Trânsito, Cepetran, deu início hoje à Operação Natal Feliz. Durante a ação serão fiscalizadas diversas áreas aqui da capital. Além disso, vão acontecer blitz da Lei Seca. A Operação Natal Feliz começou nesta terça-feira e vai até o dia 25 de dezembro. Ao todo serão empregados 20 policiais e 6 viaturas. No mesmo período do ano passado, foram registrados 28 acidentes na capital com 3 mortes. O objetivo da operação é reduzir esse número e também coibir ações criminosas durante o período festivo. Nós teremos operações mais reforçadas com 20 policiais diariamente e 6 viaturas, recobrindo principalmente as entradas e saídas de Aracaju, bem como a região litorânea, pois sabemos que as pessoas gostam de frequentar esses locais no período de feriadões, assim como na região comercial. Afinal de contas, nesse período também as pessoas frequentam muito os centros comerciais para que haja um grande movimento e fluxo de comércio. Nesse caso, a Cepetran também atuará não só na coibição dos crimes, mas também na prevenção de acidentes. Também serão realizadas blitz da Lei Seca em locais estratégicos da cidade. Teremos a Operação Lei Seca frequentemente em pontos estratégicos. Aquelas notas estatísticas indicam que há mais periculosidade em termos de acidentes de trânsito para que a Cepetran faça a sua parte. O comandante da Cepetran faz uma alerta para quem for pegar a estrada nesse período. Cabe a você ver a questão da manutenção do veículo, ver a questão do excesso de velocidade e principalmente do abuso de bebida alcoólica ao volante. Obrigado. Obrigado.